Finalmente um dia de folga, ai eu mereço viu, eu tô faz um mês trabalhando sem parar atrás de monstros E eu já estou aqui com o meu belo jet ski e um monte de sorvete, uma coquinha gelada Porque hoje é dia de praia, eu tô muito branquinho e eu preciso tomar um bronzeado viu, olha eu tô parecendo uma vampira E esse é meu biquini novo, ai eu tô muito feliz que eu vou estranhar ele Ai, todos os meus amigos estão viajando e eu vou pra praia, bem feliz, bem contente de tomar um solzinho O dia tá lindo hoje, essa sexta-feira maravilhosa, ai que legal Nossa, eu não sabia que a polícia também tava de folga, olha só, veio aqui pra praia, vou estacionar meu carrinho aqui Ah, muito bem, e vou pegar o meu jet ski né, que eu preciso ir pra praia Oi pessoal, que, meu Deus, o que que tá acontecendo? A praia tá interditada Nossa, mas tá alta essa polícia viu, olha essa sirene, tá aqui, tá Nossa, o que que tá acontecendo? Primeiramente eu sou uma guerreira landária, olha isso aqui é meu dispositivo Eu gostaria de saber o que que tá acontecendo, que você está interditando a praia justamente no meu dia de folga Eu quero saber o que que tá acontecendo, eu exijo uma explicação Ah, o que? A praia tá sendo invadida, invadida por quem? Ah não, eu tô de folga, quer dizer Ah, conta mais Aham, e, ah, o que? Um bob esponja? Como assim? Ah, não é possível O bob esponja quer sugar toda a água do mar Ah, só porque ele é uma esponja ele acha que ele pode fazer isso, é? Não, 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 eu vou aproveitar a praia Sim, senhor, eu não quero saber de bob, 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 ja, nem, nem eu não Ai, meu Deus do céu, o que que é aquilo ali? Ai, é um bob esponja do mal, e ele fez até uma torre de areia Ai, o policial falou que que o bob esponja quer tomar a cidade e ele vai começar pela praia Não, a praia é a parte mais legal da cidade Ai, justo hoje que tava tudo vazio Eu poderia deitar em qualquer lugar Pra tomar um bronzeado E agora, espera, eu tô vendo ele lá em cima Ai, meu Deus, ele tá de olho vermelho Ai, não acredito Você é um bop esponja, seu feio Você não pode ficar aí no sol, não, viu? Você vai virar um pó de esponja Você vai secar Ai, não é possível No meu único dia de folga Eu vou precisar virar uma guerreira lendária Ai, tá bem que eu trouxe o meu dispositivo, né? Bom, mas o policial falou que o bop esponja só ia atacar à noite É por isso que tá todo mundo evacuado em suas casas Ninguém pode sair de suas casas E eles tão tentando Distrair o bop esponja pra tomar Ai, tá Bom, vamos ver o que eu posso fazer É, a única coisa que eu tenho que fazer é ficar escondida Esperar ele dormir, né? Chegar à noite porque ele vai dormir E aí ele vai invadir a praia Ai, não é possível uma coisa dessa Eu vou esperar anoitecer Que eu vou invadir aquela casa dele Ele vai ver só Ele vai virar a esponja da minha cozinha Eu vou lavar a louça com você, viu? Seu pobre esponja feioso Ai, eu vou ficar aqui no meio dessas plantinhas Se bem que eu acho que eu não tô nada disfarçada, né? Uma coisa branca no meio das plantas Verde Ainda bem que essas cores aqui combinam com o meu biquíni Ai, eu vou ter que ficar aqui agora até anoitecer Pra poder invadir aquela torre E ele vai ver só Eu vou destruir tudo Ai, eu acho que... Ai, acorda lá Essa corda guerreira lendária Eu não senti sono, coisa nenhuma Ai, eu preciso tomar a praia De volta pros cidadões Ai, meu Deus do céu Ai, agora é a hora que eu vou ter que ir pra lá, né? Já tive mais tempo Vou colocar meu jet ski aqui E vou invadir aquela casa dele Ele vai ver só Essa esponja feriosa Vai virar a esponja de lavar a louça Eu vou estacionar aqui um jet ski E ele vai ser a minha rota de fuga Se fica parado aí Que eu já volto Eu quero ver o que ele vai fazer Ai, tomara que ele não me veja Mas eu não sei por onde é a porta Dessa casa Quer dizer, desse castelo Dessa torre de areia Sei lá Olha que coisa esquisita Ah, se bem que eu podia era Meter um pipoco nele Mas não vai dar certo isso Já sei Eu vou colocar minhas coisinhas aqui de praia Eu vou fingir que eu tô aqui Curtindo a luz do luar É isso Ele nem vai desconfiar de nada Aqui, ó Bem Ai, ele virou de costas Ótimo, ótimo Tá pra eu correr Ai, ai, ai Ai, ele nem vai me ver Por causa dessa placona aqui Que ele colocou Seu feioso Você vai ver só Ai, que torre mais esquisita Mas olha Ele é um ótimo construtor, viu Esse é o melhor castelo de areia Que eu já vi Isso que eu já construo Muitas coisas Inclusive bases 100% secretas Deixa eu ver se eu consigo ver Alguma coisa daqui Parece que tá vazia A casa dele Olha só O chão é de esponja mesmo Ai, tomara que os policiais não façam barulho Ai, que porta Ai, tomara que eu não fique trancada aqui Bom, ele tá lá em cima Depois dessas escadas E eu que não vou subir Eu quero ver como que ele vai dominar o mundo Bom, se o policial falou que ele vai secar o mar Ele vai precisar de esponjas Então, onde o Bob Esponja Guarda esponjas Ai, não quero estragar nessa cadeira aqui não Ai, não consigo abrir isso aqui Ai, também não tem nada Só tem uma caminha Ah, tem uma mochila Nossa, ele tem arminhas de bolha Que legal Espera Esses blocos Esses vidros É isso que ele queria fazer Ele queria construir uma base 100% segura E ficar dentro dela Enquanto ele seca todo o mar da praia Não, você não vai fazer isso não Sabe por quê? Porque eu que vou construir uma base 100% segura Contra você mesmo E vou pegar todas essas arminhas de bolhas aqui Muito legal E vou sair correndo antes que ele me veja Ai, corre Liza Corre, corre Ai, não, não, não Toma na luz do luar Ai, ele tá de costas ainda Esse Bob Esponja é um bobalhão, viu? Agora eu preciso de um lugar pra construir essa base Ai, eu vim aqui pra tomar um solzinho E já é 3 horas da manhã E eu vou ter que construir base de biquíni Ver se pode uma coisa dessa Ai, não é possível Aqui Ai, prontinho, prontinho Ai, eu acho que ele nem me viu Eu vou muito esperta Tá Hum, bom Se aquele castelo tá de frente pra cá Eu vou construir uma base aqui mesmo Porque olha só Se ele for atravessar esse mar Ele vai ficar todo inchado de água E vai ficar muito pesado Ele não vai conseguir vir pra cá Então eu vou construir uma base de frente com a dele E eu quero ver ele destruir aqui tudo Eu vou começar a tirar esses guarda-sóis daqui Porque não tá sol, tá de noite Aqui destrói esse Esse aqui também Pronto Perfeito Esse aqui também E esse aqui Nossa senhora Eu vou ter que guardar tudo isso lá no meu carrinho, viu? Ai, é muita coisa Ai, meu sorvetinho Vou deixar o meu sorvetinho aqui Ai, meu sorvete brilha É verdade Nossa, isso vai ser muito útil Esse meu sorvete aqui não brilha não Ele é só de comer Mas vamos começar Eu vou começar a fazer as paredes Eu vou subir aqui um teto E eu vou fazer bem quadradão Igual a cara dele Ele é todo quadrado Ele vai se identificar com essa base Ele vai falar Nossa, que base bonito Eu vou lá ver E a hora que ele chegar perto Pum, 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 pum Eu vou estourar ele Ele vai virar uma esponja de lavar louça Onde já se viu querer secar a água da praia Eu adoro pra ele Ele não pode fazer uma coisa dessa não No dia de fogo O único dia que eu tenho pra tomar um solzinho gostoso Ele vai querer fazer uma coisa dessa? Não, 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 não Ele não sabe que ele tá mexendo com a cidade da Laysa Gardini A melhor guerreira lendária que já existiu É, eu vou construir essa base aqui Ele vai ver isso Ele vai aprender a nunca mais querer secar mar de coisa nenhuma Só da fenda do biquíni que é de onde ele mora Lá ele pode fazer o que ele quiser, né? Porque eu não vou lá Então aqui não Aqui ele não vai fazer isso não Tá ouvindo? Eu tô falando com você Ah, se bem que ele não deve tá ouvindo Que ele tá lá em cima daquela torre boboca de areia Tomara que chove também Aí aquela areia vai desmorar lá toda Vai virar uma lama E ele vai ficar todo coisado lá naquela areia molhada Eu quero sorrir Vai ver só ele Vai vir Eu vou pegar ele Prontinho Eu já ergui as paredes dessa base E o teto também Tá tudo perfeito Ainda bem que Ai, o bop esponja Ele desceu da torre dele Agora ele tá ali do outro lado Ai, ele viu a minha construção E já tá querendo vir pra cá Tomara que ele não atravessa aquele mar Ai, meu Deus do céu Eu preciso ser rápida Ai, eu vou pegar o meu drill aqui E já vou começar a fazer a parte da janela Fazer duas janelas aqui Vai ficar bem bonito Se eu soubesse Eu não tinha colocado tanto bloco assim não Aqui mais uma E vai ficar uma janelona Aqui Opa, aqui E mais uma Bem aqui Agora sim Vai ficar perfeito Vou colocar todos esses vidros Ai, vidro, vidro, vidro Nossa, esse bop esponja Gosta mesmo de amarelo Viu? Olha só Tudo amarelo Chega até arder o olho De noite aqui Tá parecendo um solzão Ai, esse vidro Não é nada resistente Viu, bop esponja Você precisa de umas aulas De base 100% segura Se ele fosse construir Essa base aqui, ó Num soprinho Já ia derrubar Igual o lobo mal Derrubou a casa dos porquinhos Só que eu ia derrubar A casa do bop esponja Ai, ele tá do outro lado Então eu vou colocar uma porta Pra ele não ficar me olhando Pronto, agora sim Ai, agora é só Tirar essa areia E colocar um piso Bem bonito Porque essa areia Fica grudando o meu pé E eu não gosto Que a areia gruda no meu pé E eu tô descalto Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra esses aqui Ai, ai, ai Ai, eu tô quebrando demais Tá, agora Como que eu vou colocar esse piso Tem esse aqui E essa esponja Hum, eu acho que esse aqui É mais resistente Que de uma esponja Porque se jogar água Ela vai ficar toda molhada E não vai ficar Na dica resistente Então eu vou colocar Todo esse piso Bem rápido aqui Ainda bem que o meu sorvete Tá iluminando Porque esse bop esponja Não serviu nem pra colocar Umas lâmpadas Lá naquela mochila de base Ai, ele não sabe de nada Por isso que eu tô ganhando nele Eu tô fazendo uma base Muito melhor Aprimorei a base dele Ai, perfeito Consegui Tá tão linda Nossa, o meu dispositivo Tá doidão Ele não parece Não para de ficar pitando Que coisa esquisita Bom, deixa eu ver Eu acho que eu já utilizei tudo Então eu vou guardar Todos esses blocos Aqui na minha mochila Porque já tá suficiente Já terminei Ai, esse bop esponja É muito fraco de base, viu Já vou pegar minhas Arminhas E ficar bem preparada aqui Vou colocar até um capacete Aqui de construtora Pra ele ver que eu sou Uma ótima construtora De bases E eu quero ver Como é que funcionam Essas arminhas de bolha Será que Que solta A bolha Ai, é por isso Que o meu dispositivo Tava tocando Porque ele tá aqui Ai, quando que você Veio aqui tão rápido Desse jeito Ai, agora que eu vou utilizar Essa arma de bolhas aqui, viu Seu feioso Nossa, ele Ai, como ele fez isso Ele atravessou Ele tá dentro da base Não é possível Eu consegui prender ele Dentro da base Eu vou fechar essa porta Ele não vai sair daí Nunca Ai, ele apareceu aqui de novo Como que ele fez isso Ai, essa arma de bolha aqui Não é nada boa, viu É, Bob Esponja Você não tá sabendo de nada Ai, vai Carrega a arma de bolha Carrega Como que ele fez isso Ele tava atravessando Dentro da base Ele é muito bom É, a bolha só serve Pra ficar levantando Mas ele fica andando Toda hora Isso não resolve Essa arma aqui é super potente Eu quero Era o V Nossa, a esponjinha Virou uma esponja De lavar louça mesmo Não acredito Eu consegui prender ele Dentro da base E ainda derrotei ele Com uma arminha só E eu nem precisei Recarregar ela Perfeito Não acredito nisso Ai, eu sou uma ótima Construtora de bases mesmo E eu, além de tudo Salvei a cidade Do Bob Esponja Ele ia secar Todo o mar da praia Vê se pode Uma coisa dessa Ele é muito sem noção Tchau Tchau